Olá, amores! Hoje a matéria está super descontraída. O mês de fevereiro já começou. Então, para alguns o carnaval já começou, para outros ainda vai começar. E pensando nisso, a TV Impacto essa semana é especial sobre carnaval. Carnaval é o mês festivo. E não sei se você que está me assistindo também é que nem eu, que nasceu em fevereiro, você vai se identificar com esse mês. Mês divertido, mês festivo, mês alegre. Se você também nasceu em fevereiro, que nem eu, você deve falar muito. A pessoa aqui é uma metralhadora. Então, se por aventura, durante essa entrevista, você não entender bem o que eu falo, dá um desconto, que a pessoa aqui é 240 volts. E eu te convido a ficar comigo hoje. Nós vamos mostrar a tendência para esse carnaval. Se você já sabe o que é o carnaval, sabe que são blocos de ruas, enredos, samba. Qualquer lugar dá para fazer um carnaval. Teve uma bandinha, tem carnaval no mês de fevereiro. E a TV Impacto hoje trouxe uma matéria super descontraída para você, mulher e homem. Isso mesmo, porque os homens também sabem o que é se fantasiar no carnaval. E hoje nós estamos aqui no estúdio da Kelly Barroso. Barroso? E hoje nós estamos aqui no estúdio da Kelly Barbosa. E ela vai mostrar para a gente uma maquiagem maravilhosa. Que você pode usar durante os dias de carnavais. E eu te convido a acompanhar todos os detalhes. Vem comigo. Kelly, então, me conta como que é ser maquiadora. Sendo que hoje vocês ganharam mais espaço. Está na moda. Hoje a pessoa vai num barzinho e ela tem que fazer aquela bela maquiagem. Então, antes de você falar sobre a maquiagem do carnaval, me conta como que está esse lance de mulheres, de homens. Qual é a frequência que você faz maquiagem. Me conta esse mundo da maquiagem. Então, é um prazer, primeiramente, estar aqui recebendo vocês no meu estúdio. E assim, a maquiagem, ela vem tomando um universo muito grande. Em todas as áreas hoje a gente vê a maquiagem. Em todo lugar a gente vê maquiagem. A gente vê falar sobre maquiagem. A gente vê pessoas maquiadas. E o nosso trabalho como maquiador é transpassar isso da melhor maneira possível. Deixar as pessoas mais bonitas, mulheres. Realçar, na verdade, a beleza natural de cada pessoa. E aqui em Santarém, a área aumentou bastante para nós. Antigamente era mais só em salões que a gente via maquiadores e tudo mais. Hoje em dia, não. Nós temos estúdios próprios só para maquiagem. E aí a pessoa vai para uma ocasião especial, vai para uma formatura, para um casamento. Ou para um aniversário, ou para uma festa à noite. E ela quer estar bem. Ela quer estar maquiada. Ela quer estar bonita. E nosso trabalho é esse. E eu fico muito grata pela oportunidade sempre. Kelly, conta para a gente o seguinte. É o mês do carnaval. Como é que está essa procura para as maquiagens artísticas? Se tem pessoas procurando. Homens também. Que a gente sabe que hoje os homens também se maquiam, se fantasiaam. Como é que está essa programação para o mês de fevereiro? A programação está começando com tudo. Assim, na verdade, hoje nós já vemos mais pessoas procurando para fazer a maquiagem artística. Ou para fazer uma maquiagem já mais simples, mas com brilho também. Que vá participar, que não sabe qual fantasia vai usar, mas quer estar bem, quer estar com glitter e nada. Quer estar brilhando, quer estar com cor. Porque o carnaval é isso, né? Cor é brilho. Então, independentemente da fantasia que você vai usar, tem muito isso. E os homens também estão entrando na brincadeira. Porque isso é muito legal. Fazer uma maquiagem com um tema que vá usar da sua fantasia. Ou colocar algum glitter também na pele. Isso já faz uma grande diferença na hora de brincar, estar bem lá no carnaval. Então, eu sempre tive muita vontade de me maquiar. Na época que eu pulava carnaval, hoje eu estou meio que aposentada. Mas o glitter era uma coisa que eu amava. Eu passava glitter no carnaval e ia sair na páscoa. Minha filha, meu glitter e eu ficava curtindo. Então, o glitter ainda é a pedida mais forte para o carnaval. Com certeza. O glitter é algo que não sai de moda. Tanto na nossa maquiagem, né? Para a nossa maquiagem casual, para a noite, para a formatura. É algo que é muito pedido ainda. E eu acho que vai continuar a ser por muito, muito tempo, né? E tanto no carnaval, que ainda mais. Porque aí você pode usar mais. Você pode colocar mais cores, né? A gente sai daquela linha que tem que ser tudo igual. A gente pode usar, pode colocar pedras. As pedras também, na maquiagem artística, ela está vindo muito forte. Agora é uma tendência muito grande. Você fazer uma maquiagem, fazer uma pele, uma boca e colocar as pedrinhas no rosto. Também fica muito legal e bem diferente. E fácil de fazer, né? Que é o melhor. Então, Kelly, agora me conta aqui. Conta para o pessoal que está nos assistindo. Qual é a maquiagem que você vai fazer no meu rosto? Para que ocasião? Como vai funcionar? Como tem que fazer? Tem que estar com a pele preparada antes? Ou é você quem faz tudo? Como que funciona? Então, a maquiagem que nós vamos fazer hoje é uma maquiagem que ela vai combinar com qualquer roupa que você usar. Você não vai ter tempo de comprar aquela fantasia legal, mas você quer estar bem. Ah, eu vou fazer uma maquiagem porque a maquiagem é algo que todo mundo ama. Então, a gente vai fazer um olhão glitterinado. A gente vai usar as pedras que eu acabei de mencionar. E vamos te dar a opção do batom. A boca também é algo que chama muita atenção, né? Principalmente nós mulheres. Então, nós vamos fazer um batom lindo, com uma cor bem bonita que vai combinar com a maquiagem que nós vamos fazer. E vamos dar a opção de fazer o batom com glitter também, que também é bem legal. Ótimo. Gente, eu convido vocês a acompanhar. Eu, particularmente, estou adorando porque eu vou me satisfazer e me realizar com muita pedra e muito glitter. Vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Então, gente, aqui está o resultado dessa obra de arte. Como eu acabei de comentar com o meu amigo Alan, maquiador é uma coisa. Uma coisa coisada, literalmente. Para transformar, eu estou apaixonada por mim. Eu já falei aqui que eu não vou para casa. Eu vou andar na rua até umas horas. Que é para me mostrar essa belezura de pessoa. Estou apaixonada por mim. Kelly, vem aqui. Eu quero, primeiramente, agradecer essa pessoa fofa. Que abriu o seu estúdio para nós. Nos recebeu de forma deslumbrante. É uma pessoa que tem um talento maravilhoso. Kelly, como foi que você trabalhou aqui? Então, primeiramente, eu trabalhei com a pele. Porque eu acho que a pele é essencial sempre. Em qualquer maquiagem, é o que vem por baixo, né? Para depois, a gente colocar os olhos, a boca. Então, a pele sempre tem que estar bem feita. Aí, eu fiz a sua pele, que já é linda, né? Que não deu trabalho nenhum para fazer. E depois, eu vim com os olhos. Os olhos, eu fiz uma proposta de glitter, como a gente havia falado. E trabalhamos com as pedrinhas. E essas pedrinhas são simples e fáceis de encontrar. Você encontra no começo mesmo. São as pedrinhas, pode ser para unha, ou para estraço, para roupa. Trabalhei com cílios bem legais também, para poder destacar seus olhos, que já são bonitos. E a boca vai ficar duas propostas, na verdade. Que foi essa com batom, que já é lindo. Que já realça também, que dá aquela valorizada. E também, se estiver achando pouco glitter, vamos colocar mais. A gente coloca na boca também, que é o que a gente vai demonstrar logo a seguir. E coloquei alguns detalhes também, aqui na lateral, que é para dar a continuação das pedrinhas. Que é o detalhe que faz toda a diferença na maquiagem. É uma maquiagem bonita, que você vai se sentir bonita, que muda, né? Mas não tira a tua beleza, né? Querendo ou não, que já é tudo. É, então é isso. Eu tenho um recadinho para você, mulher. Que você que quer se maquiar, porém não vai para o carnaval. Minha filha, bote para fora essa vontade. Se maquiei, vá na taberna maquiada. Vá na feira maquiada. Vá no mercado maquiada. Faça aquilo que você quer. E se você gosta de brilho, o carnaval é a pedida. Coloque brilho no seu corpo inteiro, de cima e baixo. E saia nesse carnaval. Agora a gente vai demonstrar para você uma boca super brilhosa. Então a pedida para você que gosta de glitter e quer arrasar brilhando dos pés à cabeça. Dá um destaque aqui na minha boca, Alain. Eu arrasei, não arrasei? É um tiro, não é um tiro? Cheio de glitter. Essa é a segunda opção da sua boca. Então nós vamos agradecer. Obrigada, Kelly, pela disponibilidade. O endereço da Kelly está aparecendo aqui embaixo junto com o telefone. Então se você quer arrasar nesse carnaval com essa maquiagem, a pedida é essa. Então vem aqui, ó, liga aqui nesse telefone aqui que está aparecendo embaixo. Faça a sua reserva. Venha visitar a Kelly e faça uma maquiagem que você não vai se arrepender. Você vai sair glamurosa. Eu, particularmente, estou apaixonada por mim. Então se você quer ficar de autoestima, venha e faça a sua maquiagem. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a você. Foi um prazer. Então agora nós vamos para o centro da cidade mostrar as opções de fantasia. E eu te convido a vir conosco. Vamos lá. Já, um, dois, hein? E para finalizar a nossa entrevista, hoje eu vou te mostrar as fantasias que são tendência. Tem de Paitê. Como é o nome disso, gente? História? Estola. É, né? Estola. Gente, a pessoa mal sabe o que ela está falando. Um, dois, hein? E para finalizar a nossa matéria, eu te convido a conferir comigo as fantasias que são tendência. Tem de Estola. Tem a tiara aqui do gatinho, da gatinha. Você que é homem também pode virar um gatinho. Por que não? Aí, ó. Você aproveita o carnaval e coloca a tiara do gatinho. O negócio do momento é o unicórnio. E eu tenho aqui, ó, uma tiara do unicórnio para você se fantasiar e aí curtir o bloco das ruas. Se não vai para o carnaval, mas quer se fantasiar, se fantasie, minha filha, e vá comprar pão. Assim, ó. De um unicórnio. Por que não? Se realize nesse carnaval. E aí, a gente tem muito mais aqui. Só que eu vou conversar agora com a Luana, que é vendedora aqui da Realce. E ela vai contar para a gente quais são as que tem mais saída aqui, Luana, nesse carnaval, que para algumas pessoas já começou, para outras ainda vai começar. Me conte quais são as fantasias que tem tido mais saída. Como você já falou, é de unicórnio, para as meninas e para os meninos de super-herói. Como o Batman, super-homem. Mas também as meninas querem se fantasiar de super-girl, de batiguel. E nós temos também para todos os tamanhos, tanto para criança como para adultos. E aí, Luana, tem aquelas pessoas que não conseguem se liberar. E aproveita o carnaval para o quê? Para colocar para fora. Vamos mostrar aqui uma fantasia legal agora, que a pessoa vai se realizar nesse carnaval? Vamos sim. Vem conferir com a gente. Olha a criatividade, meu filho. Tem o Chaves. O Chaves não morreu. O Chaves ainda continua jovem. E nesse carnaval ele vai procurar a Chiquinha. Cadê a Chiquinha, gente? Vamos procurar a Chiquinha? Olha que está saindo bastante. Gente do céu, a patrulha canina. Ai, pelo amor de Deus. Tem muitos homens aí que ainda gostam de assistir desenho. Olha só aqui, ó. Vai virar agora, ó. Patrulha canina aqui. Esse aqui é... Eu até sei o nome desse homem aqui, que tanto que eu assisto lá em casa, mas agora eu não estou lembrada. Mas aí, se você quer sair no carnaval, tem essa tendência aqui para você, essa opção de se transformar na patrulha canina. E aí, aquelas que são tradicionais. Ai, que lindo. É a da unicórnio, das mocinhas, toda trabalhada no rosa, no glitter. Combina tudo comigo. Eu adoro rosa. Glitter, então, dá para perceber, né? E aí, ó, tem a fadinha. A fadinha que vai realizar os desejos e dos marmanjos aí no carnaval, não vai não? Que legal. E tem uma também muito tradicional que nunca sai da moda, que é a do Batman. Alô, mostra aqui para mim. Ó, Batman nunca sai da moda. Então, se você quer se fantasiar de Batman, para procurar sua mulher gato na noite aí, aqui na Realce, você vai encontrar. E aí, Luna? Olha, olha, tem o Batman e tem a Batgirl. Ó, eu falei mulher gato, gente. Presta atenção. Será que eu entendo? É o Batman e a Batgirl. E se você quer se transformar na Batgirl, minha querida, se você tem um corpinho desse, ótimo. Se você não tem, ótimo também, porque você é linda do seu jeito. E você não pode deixar de curtir o carnaval por isso. E aí, quer atorrorizar. E aí, Luana? A pessoa quer fazer o terror? Vem aqui, ó. Da caveira. Da caveira, minha irmã, porque a pessoa é terrorista no carnaval. Isso? Terrorista aqui em Santarém, tá bom pra você? Tá aqui, Alain? Qual que é esse? Quem assistiu o It, a coisa, olha. Ai, Jeová. Ai, Jeová. Ai, Jeová. Olha aqui, ó. Quem assistiu o It. Gente, eu morro de medo dessas coisas. Não dá pra mim, não dá. E isso aí, o quê? Isso aqui é pra prender o marido. Ah, agora eu quero falar com você. Você, sim, você que é casada e tem aquele marido fugitivo. Minha filha. Olha só isso aqui, ó. Agora, segura aqui, Alain. Agora, ó. Seu marido não vai mais fugir, não, meu filho. Você coloca isso aqui na canela dele, ó. E quem foge é quem? É você. É, é, é. Agora quem faz é você. O marido, ó. O marido tá correntado. E aí? Tem pra aqueles que gostam, pra aquelas que gostam. Por que não? Tem pra todo mundo. Aqui, na real, se você encontra todos os tipos de fantasia. Pra você se sentir bem da sua maneira. Porque o carnaval é isso. É a sua verdade. Se você não curte carnaval, você tem que respeitar os que curtem. Eu, esse carnaval, vou vestir o bloco do respeito. Porque a minha verdade pode não ser a sua verdade. Mas a sua verdade é aquilo que você acredita. Então vamos respeitar, não é mesmo? Vamos curtir da melhor forma. Eu quero agradecer aqui a Luana, que muito simpática, nos mostrou todas as fantasias. Então, ainda dá tempo, gente. Corre aqui pra realça e vem pegar a sua fantasia pra arrasar nesse carnaval. E agora eu vou ficar aqui com ela, porque eu tô toda produzida, meu bem. E eu vou andar aí pela rua, porque eu tenho que mostrar essa maquiagem. Bom carnaval pra vocês. Curtem com moderação e sejam sempre felizes. Tchau, gente. E dá tchau, Luana. Pronto. Nossa.